Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês nesse sábado, que seja um sábado feliz e eu queria falar uma coisa para você, você sabe que tem pessoas que gostam de facilidade com certeza não é o seu caso, com certeza não é o caso da senhora, não é o seu caso porque não há desafio maior do que a sua vontade de vencer, vencer na vida, vencer na família vencer sobre todos os aspectos e chegar ao ponto de dizer graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor bom, por isso eu acredito de todo meu coração que qualquer que seja o desafio você está pronto ou pronta para Ele, aliás são nos desafios que a gente consegue ver o poder de Deus agindo quero dizer para você que a fé, ela remete a gente ao desafio, o que aconteceu com o caso de Elias havia uma fome, havia uma seca na cidade, pessoas morrendo e aquela situação se devia ao fato das pessoas estarem divididas entre dois pensamentos, a divisão entre dois pensamentos traz a dúvida e aonde há dúvida, só há problema, é impossível ter vitórias, vencer-se os desafios quando há dúvida ter sucesso sem dúvida ou com dúvida é impossível mas Elias levou o povo ao Monte Carmelo, amou lá o altar, pediu para que os profetas de Baal colocassem lá suas ofertas, eles colocaram ofertas oferecidas aos deuses daquela época e houve clamor, mas não houve resposta, se retalharam todos e não houve uma resposta e Elias então reparou o altar, colocou em cima do altar o que era algo escassez, que era água colocou o Carmelo também, que era uma coisa muito rara por conta da fome naquela região mas ainda assim ele colocou por conta da sua fé e ele fez a oração dele, a oração dele não demorou 30 segundos ele disse responda-me Senhor, responda-me para que todos saibam que o Senhor é o meu Deus e por conta da tua palavra é que eu estou fazendo isso, você vê que a prática na palavra de Deus traz resposta e a resposta que Elias queria era uma coisa muito grande para que tirasse completamente no acontecimento daquela coisa extraordinária a dúvida do povo em relação a Deus e que todos tivessem consciência de uma coisa um só Deus, todo poderoso, o Deus dos céus e da terra tinha que acontecer algo grande para que ficasse caracterizado que se tinha um Deus, que aquele povo deveria servir, seguir, confiar era o Deus dos céus e da terra e aconteceu o milagre mais na frente mais na frente e eu queria que você prestasse atenção nisso diz aqui o texto o seguinte então disse Elias a Acabe que era o rei de Israel naquela época sobe, come e bebe porque já se ouve um ruído de abundância de chuva havia uma seca não se soube, chovia quase quatro anos, três anos e pouco e não havia nenhum sinal de chuva e Elias ainda não tinha nem orado que coisa hein ele não tinha nem ainda falado com Deus mas ele tinha tanta certeza que ele ia falar com Deus e Deus e Deus ia dar a ele aquilo que era impossível acontecer a resposta ele não tinha nem orado mas ele chega para o rei e diz assim pode subir pode comer porque eu já ouço o ruído da chuva embora ele não tivesse ainda falado com Deus para que Deus para que Deus pudesse fazer chover o nome disso fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê isso é a fé que coisa extraordinária é ou não é? a senhora pode orar inclusive nós vamos fazer um propósito eu e a senhora eu ainda não orei nós ainda não oramos mas nós já podemos ouvir o ruído da sua vitória o ruído do seu sucesso o ruído do médico chegando e dizendo a senhora está curada das portas se abrindo da sua empresa crescendo essa é a fé da gente então subiu a cabe a comer e a beber e olha a cabe creu e ele era incrédulo em relação ao Deus de Elias ele era incrédulo mas como ele viu que o fogo caiu ele disse assim esse sujeito aí é um cara de Deus se ele está falando que vai chover vai chover ele creu porém subiu a cabe e Elias porém subiu ao monte Carmelo encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos ele meteu o rosto entre os joelhos que coisa vamos fazer isso vamos fazer isso hoje três vezes vamos eu vou fazer vamos fazer o seguinte quando for quando for nove horas eu vou meter o meu rosto entre os joelhos e eu queria que você fizesse também depois vamos fazer isso meio dia e depois vamos fazer seis horas da tarde vamos fazer isso ainda não aconteceu mas eu creio que vai acontecer cremos que vai acontecer e ele disse aos joelhos sobe e olha para o lado do mar Elias ele subiu e olhou e disse não há nada então Elias voltou por sete vezes e a sétima diz eis que levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem então disse ele sobe e diz acabe apareia o teu carro e desce para que a chuva não te detenha aqui dentre pouco os céus se escureceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva que coisa hein meu Deus do céu ele orou a primeira vez e não teve resposta para ver se há sinal de chuvas e o o auxiliar dele disse não há nenhum sinal e nem por isso ele desistiu a fé não deixa a gente desistir a fé remete a gente a olhar para frente porque se Deus é por nós quem será contra nós durante sete vezes ele botou o rosto entre as suas pernas seus joelhos e falou e falou com Deus na sétima vez o auxiliar de Elias chega e diz assim olha levanta do mar uma nuvem do tamanho da palma do homem Elias entendeu que aquilo ali era um sinal de que o impossível estava prestes a acontecer e não demorou muito o céu se escureceu e caiu abundância você vai ter um sinal hoje a senhora vai ter um sinal essa semana vocês vão ter um sinal sinal de coisa grande sinal de novo emprego sinal de que esse processo vai sair e você vai ter o seu dinheiro sinal de que a casa que você quer você vai vender sinal de que a casa de que você quer comprar vai comprar sinal de coisas boas na sua família sinal de uma coisa boa na sua vida sentimental sinal através de raio X dos médicos de que você está limpa do câncer sinal do poder de Deus na sua vida sinal da sua prosperidade por exemplo eu tenho recebido ofertas das pessoas que crê no nosso trabalho para ajudarmos abrir o trabalho no Rio de Janeiro muitas pessoas têm ligado para a gente e eu queria ainda não recebi hoje mas eu tenho tanta certeza que Deus vai tocar no seu coração porque você vai ver os sinais acontecendo porque se acabe que era incrédulo ele creu imagine você uma mulher uma jovem um senhor uma senhora um rapaz que crê nesse Deus eu ainda não recebi mas Deus já está tocando em você você vai pegar a sua oferta hoje o seu dízimo está aí o Pix e você vai oferecer já como gratidão dizendo meu Deus eu ainda como bispo Romualdo não recebi o milagre mas a minha certeza dele é tão grande que aqui está a minha oferta de fé não podia dar mas é um desafio é um desafio assim como é impossível eu eu receber o que eu creio que vou receber é impossível fazer isso mas eu vou fazer porque eu creio que eu vou receber nove horas vamos dobrar o nosso joelho aliás se fizermos isso seriam três vamos fazer sete vamos fazer sete de hora em hora a partir das nove nove dez onze media uma duas e três da tarde e se você pegou esse vídeo depois das três ou depois você faz de hora em hora a partir do momento que você assiste o vídeo procura um lugar bota a cabeça entre o joelho e pede uma única coisa e o meu Deus vai te atender nove horas é a primeira que o Deus Elias te abençoe e te guarde resplandeça a luz dele sobre você tenha misericórdia de mim de todos nós e te atenda no que você pediu Deus Deus te abençoe e até lá Deus te abençoe Deus te abençoe